Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Mais de 94 milhões de reais em multas foram aplicadas pela Operação Verde Brasil na Amazônia Legal. Desde o dia 24 de agosto, as Forças Armadas estão auxiliando na garantia da lei da ordem ambiental na região. O Exército, Marinha e a Aeronáutica atuam em conjunto com agências civis e militares dos estados da região. No total, foram combatidos 1.800 focos de incêndio e apreendidos mais de 18 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de mais de 150 embarcações irregulares. 120 pessoas foram detidas. A Operação Verde Brasil continua até 24 de outubro. Oportunidade para terminar o ano no azul e, quem sabe, até voltar a empreender. Foi assinada hoje medida provisória que permite a contribuintes e União negociarem débitos tributários. A MP preenche uma lacuna do Código Tributário Nacional sem regulamentação há mais de 50 anos. Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. É uma verdadeira mudança de paradigma de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. Em certas circunstâncias, a Fazenda e o contribuinte poderão dialogar e, à luz de critérios legais e rigorosamente republicanos, poderão negociar obrigações tributárias principais e acessórias. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê desconto de até 70% sobre o valor da dívida, no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses, com carência para o início da quitação. A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas ultrapassam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. É mais uma medida desse governo, que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está mais enxuto e está menos em cima desses que verdadeiramente produzem. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!